Então é isso aí, pessoal. Vamos em frente, né? O Deco aqui disse aqui no YouTube, a Denise chegou, doutor, sinto muita dor na lombar, o que posso fazer? Então, na região, estou respondendo aqui pro pessoal do YouTube, tá? A lombar, a nossa lombar no pé, é essa região aqui, essa região aqui, a área da lombar, desde aqui de baixo, até aqui assim, é a área da lombar. Se você pegar uma caneta, um lápis e esfregar assim, essa é a sua região da lombar. Mas, às vezes, não é só a questão da lombar em si. Se a lombar está doendo, ela tem um motivo, o que está causando essa dor? Então, ali, quando faz a massagem, a gente está olhando a questão pontual da dor. Não estamos olhando para a raiz da dor. Essa dor é má postura, se tem má postura, precisa procurar se corrigir. Essa dor está acontecendo porque está passando por muito estresse. Então, precisa trabalhar essa parte física e dar uma olhada nessa parte emocional. Então, no pé, a gente também tem como trabalhar a parte emocional, tá bem? Aqui no YouTube ainda, o DECO chamou a Denise e falou, uma quick massage resolve seu problema. Vamos ouvir a opinião do Roberto. Isso, a quick, né? Cadê a quick? Cadê a quick? Tá aqui. A quick massage também é uma terapia muito indicada que vai ajudar bastante. É uma terapia indicada pontual no local da dor. Se é uma dor de raiz emocional, precisa trabalhar em duas frentes. A parte física e a parte emocional. Tá bem? Tchau. Tchau. Tchau.